Bem, muitas notícias pra essa terça-feira de manhã. Afinal de contas, Hudson, o volante do Fluminense, está machucado. É, e vai mudar muita coisa essa lesão de Hudson. Por exemplo, tem mudança em relação ao André. Será? Por enquanto é só especulação. Brasileirão de aspirantes, o Sub-23, e uma notícia sob patrocínio Master que pode estar pintando. Vamos embora, roda a vinheta aí dos giros de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou o Tricolor de coração. Você deixa o seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal. Sabe que isso dá bastante moral aqui pra gente. E pra você também que recebe a notificação aqui do vídeo. 137.686. Eu agradeço muito pela inscrição de vocês. Quando vocês dão de moral, mais um mês de crescimento grande aqui no Raiz Tricolor. Muito obrigado a você que é inscrito. Se você não é, confere aqui embaixo pra ver também se você tá com o sininho ativado. Vamos embora pras notícias. A primeira delas, Patrocínio Master. Exatamente. Matéria do repórter Paulo Brito, do canal também, né? Mas do site Netflux. Com o título, Cúpula do Flu Negocia... Cúpula, de novo a palavra cúpula. Me incomoda, pra quem não veio ver o vídeo passado, né? Cúpula do Flu Negocia com duas empresas e está esperançosa em fechar patrocínios em maio. Situações, porém, estão no âmbito das conversas. Bem, a matéria ali destrincha a questão do patrocínio que pode entrar pro Fluminense, sendo um desses dois patrocínios. Para o Master, já com a entrada do vice-presidente comercial Edilson Silva, né? O apresentador do Edilson Silva, que é VP do comercial do Fluminense. E, além da conversa para o Master, também uma conversa para um espaço da barra inferior na parte frontal do uniforme. Ou seja, aqui na parte, não tem nenhuma outra camisa aqui perto, mas dá pra você imaginar que é na parte da frente. Aqui na parte da barra, aqui embaixo, onde a Doce Rio estampou algum tempo ali também. Pelo que eu me lembro, foi a última que estampou. Bem, pra essas partes, pra isso tudo, o Fluminense conversa com as empresas. São conversas avançadas, mas não necessariamente já está fechado. Ok, dessa vez é uma informação até de fora do Fluminense, mas a gente sabe que o não está fechado. Tem muitas conversas, a gente ouve desde quando o Mário Vitengu começou a campanha. Nesse período todo, a gente já viu que está praticamente fechado, fechado, vai fechar. A empresa está certa, não sei o que. Pandemia, todas as situações, todas as desculpas. E, até agora, vai completar daqui a 35 dias. 35 dias é dois anos da eleição que elegeu o Mário Vitengu. E o Fluminense ainda não tem um patrocinador Master. Gabriel, você já falou várias vezes que o patrocinador Master não resolve a vida do Fluminense. Falei várias vezes, concordo, realmente. Ué, então por que você está falando agora que é um erro não ter nesse período todo? Porque quem prometeu foi o Mário Vitengu. E, apesar da pandemia ter chegado em março de 2020, a gente está num período onde, enfim, tem um ano e dois meses de pandemia. E, pré-pandemia, você tem ali um período de nove meses, praticamente, de período com ele no comando e não tinha o patrocinador Master. Outro ponto que a gente é preciso trazer aqui agora também, que é o valor. Porque se hoje o Fluminense for acertar com o Master, não pode, de maneira nenhuma, aceitar menos de 10 milhões ou 11 milhões de reais por ano. Por que, Gabriel? Claro que você não é o cara que falava que o Fluminense tinha que acertar isso. Tinha. Ou melhor, vou refazer minha frase. Não é que o Fluminense não pode aceitar. Mas, se ele aceitar, tem que ser feita uma meia-culpa. Porque, nesse tempo todo, inclusive durante a pandemia, o presidente Mário Vitengu deu uma entrevista para o Jornal O Globo, em agosto de 2020. Está pública, aí você pode ir lá acessar uma entrevista em texto. Onde ele fala sobre patrocínio Master e ele fala, cara, não sei o que, o que a gente pode pegar ali é 10 milhões. Isso não vai resolver nessa vida. Isso é um milhão por mês. E não sei o que, não sei o que lá, enfim, e fala que estavam chegando propostas, que não agradavam, etc. Ou seja, se o Fluminense fechar por menos de 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões, 7 milhões de reais por ano, são valores que, antes, eram recusados sob o argumento de que iria vender a camisa do Fluminense por um preço baixo. Isso desvaloriza os outros patrocinadores, etc, etc, etc. Como é que agora está valendo? Eu já falei aqui várias vezes. O mercado se regula. Se o mercado estava querendo pagar 7 milhões para a camisa do Fluminense e o presidente não aceita, desde que ele entrou, se ele já tivesse aceitado lá atrás quando entrou, já tinha entrado 14 milhões nos cofres do Fluminense, né, de junho a junho agora de 2021. Ah, Gabriel, mas os outros patrocínios vão, iam ficar com restrição, pô, porque eles já pagaram. E o Fluminense ganha dinheiro com os outros patrocínios. No portal da transparência mostra que o Fluminense arrecadou cerca de 5 milhões, entre 5 e 6 milhões, com patrocínios e permutas em 2020. Ainda bem, é um mérito do Mário ter esse portal da transparência com essa informação. Mas essa informação desmente isso, já que um patrocínio máster arrecadaria mais do que todos os outros juntos, se pagasse 6, 7 milhões de reais. Ou seja, esse argumento também cai por terra. Espero que venha, espero que pague muito, espero que seja uma empresa ótima para a gente poder divulgar bastante. Enfim, bastante fala sobre patrocínio máster, né? E outro assunto rapidinho, o Brasileirão de Aspirantes. O ACBF divulgou na segunda-feira, ontem, para quem está assistindo a data de lançamento, os clubes que irão participar do Brasileirão de Aspirantes e os grupos. A divisão são dois grupos, grupo A e B, e os quatro melhores que avançam. Qual foi o ano passado, né? Para a quarta de final e depois semifinal e final. Bem, começa em junho e o grupo do Fluminense tem Havaí, Bahia, Coritiba, CRB, Fortaleza, Red Bull, Bragantino e Santos. É o grupo B. O grupo A ainda tem Corinthians, Cuiabá, Figueirense, Grêmio, Juventude, Ponte Preta e Vitória. Bem, esses são os times que jogarão, são 16 clubes, como eu falei, o Brasileirão de Aspirantes, o Brasileirão Sub-23. E a gente vai ver a partir de junho já quais serão os jogos e qual é o time que o Fluminense vai botar para jogar. Vamos ver se o craque Rafael Ribeiro, contratado para esse time, joga essa partida. Falei de patrocínio máster e a Fute Fanatics patrocina aqui o Raiz Tricolô nessa camisa. Por sinal, eu comprei ano passado logo que sim que lançou lá na Fute Fanatics. E eles estão já com alguns modelos, ó. Se você quer comprar com o menor preço, dica é Fute Fanatics. O link está na descrição, eles têm um cupom. Aí você fala, Gabriel, menor preço, mas aí está o mesmo preço que eu já vi em outras lojas e tal. Enfim, não, é porque aqui você tem um cupom maroto que está aqui na descrição. Se você fizer uma compra normal, você tem 10% de desconto. Fez uma compra que ultrapassou R$349, tem um cupom maroto aqui de 15% de desconto. É o que eu falo, menor valor, maior desconto. 15% de desconto na Fute Fanatics. Já tem essa camisa da Umbro de viagem que eu achei espetacular. Muito melhor do que a azul atual. Não sei se é muito melhor, mas achei melhor. Essa aqui de concentração, que eu achei bem maneiro. Não comprei ainda, é a próxima que eu vou comprar. É esse item aqui. Ah, não está mais aqui no carrinho. Mas enfim, estava no carrinho. O blusão, que eles estão chamando de blusão, mas eu chamo de casaco. Que é muito maneiro também. Já comprei, não chegou ainda. Chega essa semana. E a blusa cinza de viagem, que é a mesma blusa da Grenada, mas na cor cinza. Que é de viagem, provavelmente um de comissão técnica, outro de jogador. Já tem esses modelos, ó. Tem camisa da Umbro feminina, com patch de Libertadores. Tem aqui da Umbro masculina também, ainda tem G e GG. Tem, enfim, promoção da camisa feminina. Tem muita promoção lá no Fute Fanatics. Clica aqui no link que está na descrição. E vai lá, você compra aquilo que eu falei. Passou de 349, é basicamente, comprou uma peça da atual coleção, ou duas da atual coleção, uma da atual coleção e uma da antiga, já bate esse valor e você ganha 15% de desconto. Vai lá na Fute Fanatics que isso acontece. Vamos para a próxima notícia. Outra notícia, agora mais complexa, mas que são duas dentro dela, né. A lesão de Hudson, volante do Fluminense, que saiu, né, aos 44, 45 do primeiro tempo da ida, do jogo de ida contra a portuguesa, fez uma lesão realmente séria naquela partida. Aquela lesão foi realmente séria. O comunicado do Fluminense diz, Omeia Hudson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, durante a partida portuguesa e Fluminense, válida pela primeira partida do Campeonato Carioca. O atleta já iniciará tratamento pré-cirúrgico, ou seja, vai fazer cirurgia, no departamento médico do Fluminense Futebol Clube. Informou o Fluminense, é o que diz o comunicado do clube. Basicamente, é aquela lesão no joelho, meu amigo, que te tira do gramado, dos gramados. Vamos considerar, a gente tá em maio. Vai ser um milagre se o Hudson voltar a jogar esse ano. Ou seja, como o contrato do Fluminense foi renovado até 2021, diria que não é absurdo a gente falar de que o Hudson não joga mais com a camisa do Fluminense, bem provavelmente, né, ou vai ter uma ou duas partidas, a não ser que decidam renovar pro ano que vem, que seria um erro mais absurdo ainda. Não é absurdo a gente falar que o Hudson não deve mais jogar com a camisa do clube, e isso importa, né, ele vai fazer cirurgia, enfim. Isso coloca um outro ponto, que é a volância e a Agu Martinelli. Ok, o Elton é o reserva, e a outra opção é o Yuri, que já vem sendo preterido por Roger Machado já há um bom tempo, já tinha sido preterido por Marcão, e também por Oda e Helman, ou seja, é um jogador que já vem de um bom tempo não sendo tão utilizado no Fluminense. E aí o Yuri deve ocupar essa vaga. Mas, como eu falei, é um jogador que não tá sendo escolhido e deve continuar dessa forma. Quem vai ser a outra opção? Metinho, que é jovem e que pode ser que quando for jogar não renda, vai ser um risco pra ele? Ou André, que tá sendo emprestado e que voltaria, né, não seria emprestado? Matéria do Lancenete, diz que com a lesão de Hudson, o André deve ser já relacionado pro jogo da Libertadores nesta quinta-feira contra o Rúnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla. Com isso, ele deve ser relacionado pra partida. Vamos lembrar, deve ser relacionado pelo menos pra viagem. Por quê? Porque o Hudson não foi relacionado pra última partida. Foram 30 jogadores viajando, 23 ficaram no corte final, e o Hudson junto com o Luca e o Frazan foram os três que foram cortados em relação ao jogo contra o River. Ou seja, o Hudson já não vinha sendo relacionado. André deve viajar e isso coloca um asterisco ali de resposta, de que, ó, se Roger for com um volante só, ele vai com o Wellington no banco. Mas se ele fosse com dois, ele ia com o André. Bem, é isso que parece André viajando. Será que isso vai cancelar esses empréstimos, essas questões que André tá saindo por empréstimo? A matéria do Lanchonete diz, basicamente, que se ele for relacionado, pode frear, sim, os planos de uma possível saída por empréstimo de André, seja pro Sport, pro Botafogo, enfim. É um momento de indefinição no Fluminense. Eu, eu, minha opinião, eu sei que vocês querem ouvir a minha opinião, eu acho que com a lesão de Hudson, André vai conseguir no Fluminense, e com o desempenho de Hudson já também pensava isso. Eu era a favor do empréstimo de André pra ele ter minutos no Fluminense. André, por exemplo, em 2021 tem mais minutos, tem mais jogos do que o Hudson com a camisa do Fluminense, né? O Hudson não vinha sendo utilizado pro Roger. E aí, eu acho que com a péssima fase de Hudson, e agora com a lesão dele afastando de vez do campo, e com o concorrente sendo Yuri, André vai ter no Fluminense nesse ano, imaginando que a gente se classifique na Libertadores, prossiga na Copa do Brasil, André vai ter pelo menos mais jogos do que teve no ano passado pra poder atuar e ter minutagem no Fluminense. Não vai ser igual seria no Botafogo na Série B, ou no Esporte na Série A, foram os dois times mais próximos ali. Por quê? Nesses times ele seria titular, jogaria 30 partidas da Série A. Aqui no Fluminense provavelmente ele vai jogar cerca de 20, 22, 23 partidas. O que é bom, pra um garoto que subiu agora, não vinha conseguindo ter o nível no profissional que tinha na base, era volante de seleção na base. Subiu pro profissional, jogou 11 partidas, um terço do Brasileirão praticamente do ano passado, e não mostrou o craque que era na base. Foi um volante comum, foi um Yuri quase às vezes, e muito criticado por isso. Então nesse ano, com mais calma, jogando na equipe reserva, tendo uma chance de entrar outra na equipe titular, pode ser que ainda mais. Então, eu era a favor do empréstimo de André, nesse momento sou contra. Afinal de contas, o Fluminense, pra mim, não tem a mínima necessidade de contratar pra essa posição, porque se for contratar agora, vai trazer um refugio. Fute Fanatics, o link tá na descrição, é hora agora, acabando o vídeo, clica e vai pra lá, ou já aproveita que tá na descrição, e olha os cupons aqui. Saudações, tricolores, tem dois vídeos aqui, vocês já sabem disso, até a próxima, valeu!